Olá, há uma música cantada por Gilberto Gil que diz, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Eu diria que a fé nunca falha. Por que que eu digo isso? Nos fala o Espírito Emmanuel que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Essa fala de Emmanuel é importante para que entendamos que a fé é o sentimento que nós temos de conexão com o Criador, de conexão com Deus. A fé não é uma crença ritualística, a fé não é uma dependência de instituição religiosa. A fé é um sentimento íntimo que nós trazemos. É parte do nosso potencial espiritual. É, volto a dizer, o elemento que nos liga a Deus. É aquele sentimento da criatura para com o Criador. é um sentimento nosso para com Deus. E nos fala Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que a árvore da fé viva não brota miraculosamente dos corações, ou melhor dizendo, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele ainda acrescenta que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E isso é importante nós entendermos, porque a fé não é algo dado. Ninguém recebe a fé. A fé é algo construído no silêncio de um crescimento de árvore. Percebamos que de uma semente a uma árvore que frutifica, o crescimento não tem barulho. Ou seja, a fé, ela é calma. A fé é serena. Nós edificamos a fé, nós edificamos essa certeza gradativamente, sem barulho, sem o esforço exterior. É um sentimento que nós vamos cultivando e ele vai se levantando, ou vai se elevando, sem nenhum ruído, sem nenhuma balbúrdia, ela vai se construindo. E aí sim, temos essa certeza em Deus. Certeza que nos dá condições de seguir o nosso caminho. A fé é a mãe da esperança. É a fé que permite que tenhamos esperança. Não do esperar, mas do esperançar. Do ter a certeza que atingiremos, que conseguiremos aquilo que almejamos. Então tenhamos fé, como disse o Cristo, do tamanho de um grão de mostarda. E poderemos dizer a este monte, a este monte, passa daqui para acolá. Em outras palavras, por menor que possa parecer, a fé é algo grandioso, porque é a presença do Criador em nós. Fiquem todos com Deus. Tenhamos todos um bom dia.